Na tarde de ontem, no Cemitério do Cristo, o jovem que foi baleado quando chegava numa festa de confraternização com os colegas de trabalho, vocês sabem, isso aconteceu numa pizzaria lá no bairro do Bessa. Ele teria sido confundido com um assaltante e foi atingido por um policial militar. Fausto Júnior, que foi assassinado pelo policial militar, foi velado no bairro do Cristo, em João Pessoa. No fim da tarde, o corpo dele foi enterrado com pedidos de justiça. Justiça! 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 O soldado Fernando Vieira Costa, que fugiu depois de balear os dois jovens em frente à pizzaria, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital nesta quinta-feira. A defesa alegou que o ato se justifica pela legítima defesa diante da imaginação de que estava acontecendo um crime. Preciso dizer, para esclarecer os fatos, que o policial agiu na imaginação da ocorrência de um crime. Ele relata, disse isso inclusive na delegacia, disse isso para o seu comandante. E nós temos pessoas que testemunham esse fato de que os dois indivíduos que chegaram numa moto momentos antes do fato ocorrido, dos disparos, estavam em atitude suspeita. Ele, como policial, passou a suspeitar daqueles dois indivíduos que chegaram numa moto. Ainda durante a tarde, o delegado titular da Delegacia de Homicídios de João Pessoa recebeu a imprensa, mas disse que não podia passar muitos detalhes sobre o crime para não atrapalhar as investigações. Sobre o policial militar, o delegado informou que ele não oferecia riscos à sociedade e agora cabe à própria polícia militar decidir se ele ficará detido ou não. Já que ele não oferece risco, não tem nenhum problema e as garantias dele são preservadas, então ele foi ouvido e vai ser ouvido também pela corrigidoria. A necessidade ou não de ele ficar detido, por nossa parte, não existe. Talvez pela corrigidoria, se assim eles entenderem, mas eu creio que também deve ser entendido dessa forma. Também já foi ouvida ontem, ainda, uma das pessoas que estava no local, que era um dos rapazes que estava na motocicleta. E na tarde de hoje também já foi ouvida uma segunda pessoa, que seria uma senhora, também, que é testemunha e preferimos resguardar o nome de todos, que está sendo ouvida nesse momento e que também presenciou o ocorrido. Todas as partes relatam, tanto a parte que efetua o disparo como as vítimas, relatam que eles chegaram no local, tinham duas pessoas na frente do comércio e eles pediram, inclusive, para que as pessoas que chegaram, os dois rapazes, não encostassem as motocicletas naquele local. As pessoas tiraram, foram até onde estava chegando outra parte do pessoal que também participaria do evento e aí foi quando iniciou a ação. Mas que, na verdade, eles chegam, o policial, com certeza, ele afirma que verbalizou. As testemunhas que foram ouvidas, elas também relatam fatos parecidos com isso, que a gente prefere, nesse momento, não tem como a gente divulgar, tendo em vista que são relatos que ainda vão cair nas investigações e que a gente não pode expor nesse momento. Olha só, o Rubem Júnior, que está acompanhando aquela perseguição policial, ele já está lá no local.